Na-ra-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Sabadão chegou e eu quero putaria Vou brotar lá na gaiola junto com as amiguinhas Sabadão chegou e eu quero putaria Vou brotar lá na gaiola junto com as amiguinhas Eu vou jogando, eu vou jogando, eu vou jogando a bucetinha No baile da gaiola, hoje eu vou sentar pros crie Eu vou jogando, 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 filha da puta Hoje eu vou sentar pros crie, eu vou jogando, eu vou jogando, eu vou jogando a bucetinha No baile da gaiola, hoje eu vou sentar pros crie Final de semana tá aí, é certo que essas mina brotam, final de semana tá aí, é certo que essas mina brotam Elas vem aqui pra gaiola, na intenção de dar a jota Vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, joga a buceta pra tropa Vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, joga a buceta pra tropa Vai sempre rebola, do jeito que tu adora, vai sempre rebola, do jeito que tu adora Vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, vai joga, joga a buceta pra tropa Vai joga 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 Joga pro cita pra tá Outro fala mal Outro paga pau né mano Esse é o crédito O cara que mais história música é o universo né naranana naranana narananana naranana Sabadão chegou Eu quero putaria vou botar lá na gaiola junto com Eu vou jogando, eu vou jogando, eu vou jogando a bucetinha No baile da gaiola, hoje eu vou sentar pros cri Eu vou jogando, eu vou jogando, eu vou jogando a bucetinha No baile da gaiola, hoje eu vou sentar pros cri Final de semana tá aí, é certo que essas mina brotam Final de semana tá aí, é certo que essas mina brotam Ela vem aqui pra gaiola, na intenção de dar a jota Vai joga, vai joga, vai joga, vai joga Vai joga, vai joga, vai joga Vai senta e rebola, do jeito que tu adora Vai senta e rebola, do jeito que tu adora Vai joga, vai joga, vai joga Vai joga, vai joga, vai joga Joga a buceta pra tropa Vai joga, vai joga, vai joga Vai joga, vai joga Joga a buceta pra tropa